E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Pablo Jarmil, que mais uma vez, hoje, com a nossa tradição da recomendação de livro no post da playlist Minha Biblioteca. E hoje eu vou trazer um livro bem diferente daquilo que eu costumo trazer pra vocês, bem diferente mesmo, é literatura, tá? E eu vou falar pra vocês a respeito desta obra aqui, ó, Marília de Dirceu. As Liras de Marília de Dirceu. Bem, então, vamos falar. Quem escreveu essa obra? Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga é um autor da literatura brasileira que tem a sua vinculação literária a uma escola da literatura, né? Coisa como arcadismo, certo? Com o arcadismo. E aí você precisa, pelo menos, ter uma noção do que é literatura arcad. Pra você ter uma boa noção a respeito de literatura, entender um pouquinho de cronologia literária, existe um vídeo meu no meu canal aqui, que é o Resumão de Literatura Brasileira. Lá eu falo sobre a literatura em geral, eu falo sobre cada escola. Mas, reportando ao arcadismo, nós temos ali um fazer literário que buscava valorizar a vida no campo, né? Fala sobre as características da paz que você encontra no campo, a necessidade de você fugir da cidade. Por isso, um dos lemas do arcadismo era fugere urbem, né? Fugir da cidade. O Tomás Antônio Gonzaga foi, talvez, a expressão mais popular do arcadismo brasileiro. Não que ele tenha sido o autor mais árcade dos nossos árcades, né? Da arcádia brasileira. Mas, ele foi o mais popular, tá? E a obra As Lírias de Marília de Dirceu, ou apenas Marília de Dirceu, foi aquilo que ficou mais... Foi o que se popularizou. Nós também temos As Cartas Chilenas, que é uma obra de literatura crítica, né? Porque, na época, você tinha um fazer literário crítico e bastante pungente, né? Vamos lembrar que nós estamos aí falando de uma época em que estávamos com a derrama, né? A cobrança indevida de impostos no Brasil, que nunca deixou de existir, diga-se de passagem. E os autores, né? Que eram os autores que estavam ali na cúpula da Inconfidência Mineira, escreviam também sobre política. Quando você se perguntar assim, Pablo, Mas por que eu vejo, de vez em quando, uns artistas se metendo em assuntos de política? Porque isso sempre foi feito, né? Artista sempre falou sobre política. Talvez você tenha ali alguns artistas que acabem não falando sobre isso. Justamente porque, como hoje nós temos uma popularização das opiniões, Então, há casos mais sensíveis, né? É mais difícil falar sobre isso. Mas os artistas sempre estiveram, de certa forma, vinculados a isso. Lembre-se de que eram os artistas da época, os escritores, os responsáveis por trazer, importar um pouco da cultura, principalmente no aspecto literário, tá? Da cultura de outros países. E o fazer literário dessa época foi muito moldado pelo iluminismo, né? A exemplo do livro Cartas Chilenas, do Tomás Antônio Gonzaga, que foi escrito nos mesmos moldes do livro Cartas Persas, que é do Montesquieu, né? É a mesma estrutura. Mas, enfim, eu vou falar pra você dessa obra. Quando você pensa, Maria de Dirceu, Pablo, é um livrão? Não, cara, ele é curtinho. Essa edição que eu tenho aqui, ó, tem 80 páginas, tá? É uma diagramação que... Não é uma diagramação soberba, assim, ó. É uma diagramação bem tranquila pra você ler. Tanto que essa minha edição, ela é quase um paperback, assim, ó. Ficou bem amassadinha com o tempo. Eu paguei muito barato quando eu comprei esse livro, porque eu acho que eu paguei uns 5 reais, sabe? Aí, você fala, tá bom, Pablo. É, por que, então, esse livro é importante? Ele é importante porque no fazer poético desse cara, você encontra o resumo de uma geração de poesia, que é dessa geração arcade. Pra você que vai prestar vestibular, ou vai fazer um Enem, ou que tem interesse pela literatura, você percebe, dentro do que ele escreve, todas as características do arcadismo. Eu vou ler pra vocês aqui a primeira parte, tá? Que é a Lira 1. A Lira 1 é a mais famosa, tá? E aí, ele diz o seguinte, o eu lírico, tá? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar a lei e o gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal, e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Eu vou te explicar o que que é isso. Essa obra, o Tomás Antonio Gonzaga escreveu para uma menina. Tava apaixonado por ela, e resolveu escrever uma obra literária pra ela. Veja quantas vezes você já ganhou uma obra literária do seu crush. Aí, né? No máximo, com muita dificuldade, cara, que compra um ovo de páscoa, né? E ainda compra reclamando. Imagina escrever um livro. E ele escreveu, porque ele queria casar com essa menina, então ele também tinha que fazer propaganda de si. Quero que você perceba que ele começa falando sobre si. Eu, Marília, Marília é o vocativo, né? Tá conversando com ela. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar ali o gado. Ou seja, eu não sou um cara que cuide das posses de outras pessoas. Alhei o gado, né? O gado de outra pessoa. Ele, inclusive, diz assim, ó. Tenho o próprio casal e nele assisto, significa eu tenho um lugar pra morar. E o assistir aqui é o verbo assistir no sentido de morar. E moro nele, tá? Aí, quero que você perceba quando ele fala vinho, legume, fruta, azeite, ovelhinhas, ele tá criando esse cenário que é o que a gente chama de bucolismo, né? Bucolismo, valorizar a natureza. E aí, eu quero que você perceba que é o tempo todo uma propaganda de si, certo? Porque fazia parte, nesse momento, do processo de conquista. O livro Marília Dirceu é dividido praticamente em três etapas. Essa primeira etapa que é uma etapa extremamente laudatória de si, né? Quer dizer, ele tá fazendo uma propaganda de si. A segunda parte, que é uma parte mais reflexiva e é uma terceira parte que beira o romantismo, tá quase chegando ao romantismo. Porque isso não foi escrito de uma vez, né? A terceira parte, o Tomás Antônio Gonzaga escreveu quando ele já tava no exílio. Sim, ele foi exilado. Inclusive, pra quem não sabe, o Tomás Antônio Gonzaga foi traficante de escravos. Ele acabou sendo traficante de escravos no fim da vida. Quer dizer, ele é um poeta de mão cheia. Você tem que perceber que ele tem uma estrutura poética muito boa. Eu vou ler a segunda estrofe pra vocês. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos, ainda não está cortado. Quer dizer, sou jovenzinho, é o que ele tá querendo dizer. Os pastores que habitam este monte muito temem meu cajado. Ou seja, eu sou poderoso, cara. Com tal destreza toco a sanfoninha que inveja até me tenho próprio ao ceste. Ao som dela conserto a voz celeste nem canto letra que não seja minha. Graças Marília Bela, graças a minha estrela. Eu vou explicar o que ele falou aqui. A frase com tal destreza toco a sanfoninha significa que ele tem essa habilidade musical e alguns teóricos dizem que isso pode significar também que ele é um cara viril. Quando ele disse que inveja até me tem o próprio ao ceste, ele tá fazendo menção a um amigo dele de poema, né? Que é o Glauceste Saturnio. Pablo, o cara se chamava isso? Não, não se chamava. Nessa época eles usavam pseudônimos, né? Tanto que o Tomás Tony Gonzaga usava o pseudônimo Dirceu, né? Então, aqui nós estamos pensando em pseudônimos porque eles usavam isso pra esconder a identidade. E também porque era uma tradição literária, né? Da Arcádia utilizar esses nomes. Então, você tinha ali o Dirceu, nesse caso Tomás Tony Gonzaga, nós temos Glauceste Saturnio que era o outro autor, o Cláudio Manuel da Costa, e aqui ele faz menção por Alceste. E quando ele diz ao som dela conserto a voz celeste, não é de consertar, de arrumar, é de consertar, de fazer um conserto, tá? O conserto com C de música e diz nem canto letra que não seja minha. Quando ele fala isso, ele tá dizendo que ele é poeta, quando ele diz que temem o cajado, que ele é um pastor importante, que ele é temido, e você percebe que o livro vai adquirindo um contorno curioso. Nessa primeira parte, as liras são todas assim, com esse refrão, graças Marília Bela, graças a minha estrela, quer dizer, eu tenho sorte também. Vai passando o tempo, as liras vão mudando, a lira vai modificando. Ô Pablo, mas eu tenho dificuldade de ler poema, não consigo interpretar, justamente porque você não tem o hábito. Quanto mais você adquirir o hábito da leitura de poemas, mais fácil vai ficar a interpretação, tá bem? E essa é a minha recomendação de hoje, o livro Marília de Dirceu, que é uma obra muito, muito legal. Tá joia? Tenho certeza de que você vai curtir se você ler. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixa o like aqui, faça sua inscrição, deixa o seu comentário, e não se esqueça de que aqui sempre há conteúdo novo. Também quero chamar você para participar do meu curso de filosofia grátis, que está lá no meu outro canal, no Blindando Mentes. Eu já comecei o curso lá, você pode clicar e, claro, acompanhar as aulas. Um grande abraço e até mais. Força, guerreiro!